Bom pessoal, vamos começar efetivamente agora o estudo dos conversores CCC. Então só para retomar aí do vídeo anterior, né? Então é um conversor CCC, basicamente é um conversor que vai adaptar, o objetivo principal dele é adaptar o nível de tensão de entrada para um outro nível da tensão de saída, ok? Onde de modo geral, de maneira geral, usualmente a tensão de entrada é não regulada, quer dizer, ela varia ao longo do tempo, ok? Por diversos motivos e a tensão de saída usualmente a gente quer manter constante, ok? Embora existam aplicações onde a gente deseja regular a tensão de entrada, painel fotovoltaico, por exemplo, ok? Mas aí depende da aplicação específica. Bom, então as aplicações mais comuns, fontes aviadas, controle do motor de corrente contínua, embora isso já esteja um pouco ultrapassado, carregadores de bateria, sistemas fotovoltaicos, entre outros. Então, lembrando aqui da comparação com o regulador linear, a gente já fez essa dedução, né? Então, o regulador linear é esse circuito aqui, só que como o TBJ opera na região ativa de operação, a gente pode pensar nele como sendo simplesmente um resistor com resistência variável, ok? E aí, se a gente fizer o equacionamento aqui, eu já mostrei na apresentação anterior, a gente chega à conclusão que o rendimento teórico dos reguladores lineares é dado pela razão entre a tensão de entrada e tensão de saída, entre tensão de saída e tensão de entrada. Então, por exemplo, se eu tiver 24V de entrada e quiser regular 12V na saída, certo? Eu vou ter um rendimento teórico máximo de 50%, ok? E já nos reguladores chaveados, embora o circuito aparentemente seja o mesmo, né? A diferença é que o interruptor aqui vai operar somente na região de corte ou na região de saturação, ou seja, chave aberta ou chave curto-circuitada, ok? Então, repara que quando a chave está curto-circuitada, então eu tenho zero de tensão em cima dela, certo? Então, zero de tensão vezes qualquer valor de corrente vai dar zero de potência dissipada, ok? E no outro caso, quando tiver com a chave aberta e o interruptor aberto, eu vou ter a tensão de entrada sobre o interruptor, mas a corrente que vai passar pelo interruptor vai ser nula, então a potência dissipada também vai ser nula, ok? Como esse interruptor só trabalha em aberto ou fechado, então o rendimento teórico é 100%, ok? E o que a gente consegue fazer nesse tipo de regulador chaveado, na verdade, é controlar o valor médio da tensão de saída, certo? Então, a gente obtém esse valor médio pela integração dessa forma de onda da tensão de saída, conforme nesse gráfico aqui, ok? Então, isso aqui dá o VIN vezes D, onde D é a razão cíclica, ok? Então, por exemplo, se o D for zero, quer dizer que a chave vai estar todo o tempo aberta, certo? Então, a tensão de saída, obviamente, vai ser nula. E se o D estiver totalmente fechado, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada, ok? E se o D for igual a 0,5%, ou seja, 50% do tempo, a chave aberta e 50% da chave fechada, a tensão de saída vai ser metade da tensão de entrada, ok? Mas com um rendimento teórico de 100%, ok? Bom, como que a gente pode variar essa tensão de saída, ou variar a razão cíclica, né? E aí já estou falando de modulação por largura de pulso, ok? Que em inglês aqui é o Pulse Width Modulation, ou PWM, ok? Bom, usualmente a gente tem um controlador, vamos dizer que isso aqui represente um PI, certo? Onde eu tenho uma tensão de referência na tensão de saída, por exemplo, 12 volts é a tensão que eu quero na saída, isso aqui é a leitura, eu boto lá um divisor de tensão, eu faço uma medição da tensão de saída e vou comparar o valor desejado, a minha referência com o valor lido, isso aqui vai gerar o sinal de erro, ok? Um geral de erro, um sinal de erro e um sinal de controle, ok? Se eu tiver um controlador aqui, um Pzinho aqui, certo? E esse sinal de controle vai variar, ok? Ou seja, se minha tensão de saída estiver abaixo do que eu quero, ok? Usualmente a tensão de controle vai subir, certo? Que significa que eu preciso de uma razão cíclica maior, ok? Se a tensão de saída estiver maior que a desejada, quer dizer que a tensão de controle decresce, o que vai exigir uma razão cíclica menor, ok? Então o controlador vai me dizer que valor de razão cíclica que eu quero naquele momento, ok? Só que esse valor que sai do controlador é um valor contínuo, usualmente é um valor contínuo, variável, ok? E eu tenho que transformar esse valor contínuo em pulsos, ok? E eu posso fazer isso simplesmente usando um comparador, ok? Comparo minha tensão de controle com uma dente de serra, por exemplo, ok? Então repara que essa comparação aqui, né? Então considerando que a minha tensão de controle está na porta não inversora do controlador, ok? Sempre quando ela for maior que a minha dente de serra, que eu vou chamar agora de portadora, ok? A saída do comparador vai ser um sinal alto, ok? E quando for menor vai ser um sinal baixo, certo? E esse sinal aqui do meu controle, ele deve ser devidamente transformado num pulso que seja capaz de acionar o meu interruptor corretamente. No caso do MOSFET, então, jogar 15 volts com capacidade de amplitude de corrente aí, de 1 ampere aí pelo menos, certo? O que um comparador de sinal usualmente não é capaz, né? Então eu preciso de um estágiozinho adicional aqui, que na verdade a ideia é que ele forneça a mesma forma de onda, só que com amplificação de corrente e eventualmente de tensão aqui, dependendo das tensões de alimentação, certo? Mas o importante é que, então, com esse modulador PWM, né? Certo? Quando eu jogo essa tensão de controle 2 aqui, por exemplo, eu tenho essa razão cíclica mais estreita. Quando eu aumento minha tensão de controle aqui para esse pontilhado, repare que a razão cíclica vai aumentar. E se eu aumentar ainda mais minha tensão de controle, certo? Repare que a razão cíclica aumenta ainda mais, ok? De tal forma que, então, quando eu aumento D, eu vou aumentar a razão cíclica, que tem um efeito de, ao longo do tempo, aumentar o valor médio da tensão. Ok? Quando eu diminuir a tensão de controle, isso aí vai causar uma diminuição da minha razão cíclica, que, ao longo do tempo, vai ocasionar uma redução da tensão média. Ok? Então, isso aqui é o comparador, junto com o meu circuito de acionamento do interruptor e o meu interruptor formam o meu atuador. Ok? Bom, dito isso, né? Então, vamos agora para a conversão BUCK. Ok? A gente vai estudar aqui mais profundamente os três conversores básicos, BUCK e BUCK e BUCK e BUCK. Ok? Depois a gente vai passar bem rapidamente aí os conversores derivados. Ok? Os conversores são chamados de básicos porque eles têm uma estrutura elementar, ok? Bem básica, o mais simples possível, que é composta por um interruptor totalmente controlado, um interruptor não controlado, que é o diodo, e um indutor. Ok? Essa aqui é a estrutura básica de uma célula de um conversor CCC. Uma célula básica de um conversor CCC. Ok? Onde o capacitor aqui funciona como um filtro de saída. Ok? E o resistor aqui representa a minha carga, e essa aqui é a minha fonte de tensão de entrada. Ok? Então, a ideia é que o interruptor vai funcionar como chave interruptor aberta ou fechada. Quando ele está curto-circuitado, então, repara que a corrente tende a circular por aqui, ou seja, da entrada e para a saída através do indutor. Ok? E quando a chave está aberta, essa corrente tende a circular pelo diodo, ok? E não transfere mais energia da entrada para a saída. Certo? Essa aqui é a ideia básica. Ok? Bom, vamos ver com um pouquinho mais de detalhe aqui. Então, o que acontece quando o interruptor é fechado, né? Se eu olhar a minha tensão sobre o diodo, a tensão sobre o diodo vai estar reversa, ok? E com a magnitude igual à tensão de entrada. Então, o diodo é reversamente polarizado. Então, a corrente que está circulando no indutor vai circular pela fonte, interruptor, capacitor em parada com a carga, e esse é o circuito que fecha aqui. Certo? O interruptor conduz a corrente aqui no indutor. Certo? Bom, então, a tensão sobre o indutor vai ser o quê? Vd, tensão de entrada, menos a tensão de saída. Ok? Como o conversor buck é um conversor do tipo abaixador, quer dizer que a tensão de saída é sempre menor que a tensão de entrada. Então, na primeira etapa de funcionamento, a tensão sobre o indutor é sempre positiva. Ok? Tensão positiva sobre o indutor, que vai ocasionar um crescimento linear da corrente. Ok? Por quê? Bom, vamos ver o equacionamento aqui. Então, a equação relaciona a corrente de tensão no indutor, Vl de T igual a Ldi, L de T, DT. Certo? Resolvendo essa equaçãozinha diferencial, então, é só integrar dos dois lados. O I L de T vai ser 1 sobre L integral de Vl de T vezes DT, onde a tensão no meu indutor é um Vd menos V0, que eu considero constante. Ok? Eu estou avaliando aqui dentro de um período de chaveamento, que usualmente é um período muito pequeno, vamos dizer, 20 kHz, isso dá 50 microsegundos, né? Atualmente é muito maior que isso, normalmente é a frequência de chaveamento. Ok? Mas, frente a variações que eu tenho a tensão de entrada, que usualmente são de frequência bem baixa. Ok? Então, dentro do período de chaveamento, eu posso considerar que tanto V0 quanto Vd são constantes. Ok? E, usualmente, isso é o que ocorre na prática. Ok? Eu quero um V0 bem constante. Ok? E a tensão de esse Vd aqui costuma variar bem lentamente, de acordo com a descarga de uma bateria, ou, no máximo, com a ondulação de 120 Hz de um retificador com filtro capacitivo. Ok? Então, se o Vl é constante, então, eu posso tirar da integral. Então, se fica simplesmente integral de DT, então, minha corrente vai excursionar no tempo de acordo com Vd menos V0 sobre L, vezes T, ou seja, cresce linearmente com T, mais uma condição inicial que eu vou chamar de L mínima, ou corrente mínima do indutor. Ok? Eu estou admitindo que ela é maior que zero, porque a gente está estudando, inicialmente, o modo contínuo de condução. Ok? Mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Certo? Bom, então, a gente define a razão cíclica como sendo a relação entre o tempo que a chave está em condução, dividido pelo período de chaveamento. Ok? Então, esse T1 é D vezes T, que é igual à duração dessa primeira etapa de funcionamento. Ok? Então, a duração de etapa, se ΔT1 é o DT, ok? E o valor da corrente no final da etapa vai ser o quê? A corrente, o valor da corrente inicial, mais Vd menos V0 sobre L, vezes a duração da etapa. Ok? Que eu vou chamar de Il máximo, ou a corrente máxima do indutor, é o valor da corrente nesse ponto aqui. Então, a variação da corrente, que nessa etapa, ou seja, variou de Il mínima até Il máximo, nessa ondulação, ou essa variação da corrente que ocorreu durante a primeira etapa de funcionamento, vai ser dada por Vd menos V0, vezes DT. Ok? Já que isso aqui era apenas a condição inicial, então, isso aqui é a variação que ocorreu dentro da etapa. Certo? Vamos usar essa equação mais para frente. Bom, na segunda etapa de funcionamento, o que vai acontecer aqui, a primeira etapa termina exatamente no momento que um modulador comandou o interruptor a se comportar como um circuito aberto. Ok? E aí eu tenho um novo circuito equivalente, aquele circuito equivalente que eu analisei não vale mais. Certo? Então, eu tenho uma segunda etapa de operação que vai implicar em um segundo conjunto de equações que são válidas. Ok? Bom, atenção no indutor, a equação que relaciona a corrente de tensão do indutor é a mesma, VL de T igual a LDIL de T. Ok? Só que o que aconteceu, né? Repara que eu abri esse interruptor, a corrente estava circulando por aqui. Certo? Bom, se eu não tivesse esse diodo, o que ia acontecer? Essa corrente não ia ter por onde circular, ou seja, a corrente ia ter um valor IL máximo, né? Um valor finito, maior que zero. e de repente não ia ter mais caminho para circular, quer dizer que essa corrente seria forçada a zero. Ok? Instantaneamente. Bom, então, se VL de T igual a LDIL de T, então quer dizer que o meu ΔIL vai ser o quê? Corrente final, que seria zero, menos a corrente inicial, que era o IL máximo, em um intervalo de tempo, idealmente, muito pequenininho, ok? Que é o tempo de comutação da chave. Ok? Que idealmente vai ser zero. Então, repare que a tensão do indutor tenderia a ir a menos infinito, né? Certo? Então, se o sentido adotado é positivo aqui, negativo aqui, quer dizer que ela teria a ser positivo aqui, o sentido real, né? Positivo aqui, negativo aqui, com valor infinito, e obviamente ia queimar o meu interruptor. Ok? Mas, felizmente, não à toa, eu tenho esse diodo aqui. Certo? E esse VL aqui, ele inverte de polaridade. Ok? E antes de, digamos, ele chegar a infinito, na verdade, ele chega a um valor suficiente para polarizar diretamente esse diodo. Ok? Que é o valor da tensão V0 mais a queda de tensão necessária para polarizar diretamente o diodo. Ok? Então, repare que, durante a primeira etapa, a tensão era VD menos V0, e agora, durante a segunda etapa, a tensão do indutor vai ficar em menos V0. Eu estou desprezando aqui a queda de tensão do diodo. Ok? Bom, VL de T é menor que zero agora, então, quer dizer que a corrente vai decrescer linearmente, linearmente, porque o V0 aqui é constante. Ok? Certo? E a equação agora da corrente vai ser o quê? IL máximo menos V0 sobre IL vezes T. Ok? Bom, e a duração dessa etapa, vai ser esse instante T2, que é o período de chaveamento. Ok? E aqui eu estou equacionando, já considerando a modulação por laguna de pulso, ou seja, frequência constante, e apenas o T1, ou o D, é variável. Ok? Então, T menos DT, que vai ser 1 menos D, vezes o período de chaveamento. Essa é a duração da segunda etapa. Ok? E, bom, qual vai ser o valor dessa corrente aqui? E aí, a gente vai partir da... a gente faz sempre essa análise de etapas de funcionamento, considerando que o conversor está em regime permanente. Porque a gente está equacionando o conversor pensando no projeto desse conversor. Ok? Então, em regime permanente, obrigatoriamente, quer dizer que a corrente nesse instante final aqui vai ser igual à corrente nesse instante inicial. Ok? Ou seja, eu comecei em IL mínimo, fui para IL máximo, e volto para IL mínimo, e depois isso vai se repetindo infinitamente ao longo do tempo. Ok? Com esse mesmo padrão. Certo? Isso define o regime permanente. A ondulação que houve na corrente nessa etapa vai ser o quê? Menos V0 sobre L vezes o ΔT2, que é 1 menos D vezes T. Ok? Que vem lá da equação da corrente na segunda etapa. Bom, então, uma vez definido as etapas de funcionamento, equacionadas das etapas de funcionamento, a gente pode obter a equação do ganho estático. Ganho estático, o que é? Relação entre tensão de saída e tensão de entrada. Ok? Para esse conversor, é isso. Ok? Bom, na condição de regime permanente, o valor médio da tensão no indutor é zero. Ok? Por quê? Porque se essa corrente aqui é IL mínimo e aqui tem que ser IL mínimo de novo, quer dizer que não houve variação da corrente se eu pensar somente nesses dois pontos. Para não ver a variação de corrente entre esses dois pontos definidos, quer dizer que daqui para cá o valor médio da tensão tem que ser nulo. Seguindo aquela equação é VL de T igual a VL de T igual a LDILDT. Ok? Ou seja, se eu tiver um ΔIL pensando vendo somente esses dois pontos específicos, eu precisaria ter uma tensão média para ter correntes diferentes. Ok? Bom, então aplicando a definição de valor médio aqui nessa forma de onda aqui da tensão no indutor, ou seja, na primeira etapa que vai de zero até T1 eu tenho a tensão VD menos VL e na segunda etapa que vai de T1 até T2 eu tenho a tensão menos V0. Ok? A duração na primeira etapa de zero até DT e T1 até T2 de DT até T. Certo? E, bom, resolvendo essa integral aqui, eu chego nessa equação e aí eu vou isolar o V0 sobre VI que é o V0 sobre VD a tensão de entrada e chego que V0 sobre VD para o conversor o buck igual a D. Ok? que é o ganho estático ou seja, a relação entre tensão de saída e tensão de entrada para um conversor do tipo buck. Ok? Bom, apenas para reforçar a questão do regime permanente que o pessoal costuma ter dúvidas, né? Então, repara que se eu tiver uma corrente ao final da segunda etapa maior do que na primeira etapa quer dizer que a corrente ao longo do tempo está subindo. Se a corrente ao final da segunda etapa de funcionamento for menor do que a corrente no início da primeira quer dizer que ao longo do tempo a corrente está decrescendo. Ok? Ou seja, a corrente ainda está evoluindo, o valor médio aqui está evoluindo ao longo do tempo. E no regime permanente não, eu tenho esse padrão repetido infinitamente. Ok? Certo. Uma outra forma até de calcular o ganho estático seria, ou seja, a ondulação que houve na primeira etapa mais a ondulação que houve na segunda etapa é igual a zero. Ok? Ou seja, teve uma ondulação positiva na primeira etapa e uma ondulação negativa na segunda etapa de tal forma que a soma das duas dá zero. Ok? E obviamente eu tenho que chegar na mesma relação, mesma equação do ganho estático. Por exemplo, 0 sobre D igual a D. Ok? No final das contas na verdade é a mesma coisa. Ok? Se eu fizer isso daqui eu fizer pelo valor médio. Bom, vamos para um exemplo. um conversor buck alimentado a partir de um banco de baterias. Então o banco de baterias conforme o estalo da carga da bateria vai variar aqui no nosso exemplo de 44 volts até 55,2 volts. Então considerando aqui quatro baterias de 12 volts em série. Ok? Dados a indutância do conversor buck é 400 micro-enre, a capacidade de filtro 100 micro-enre e a resistência de carga 20 ohms. 20 kHz tensão de saída 24 volts. Então a primeira coisa é calcular a faixa de operação na razão cíclica. Ok? Bom, então a gente chegou na equação do grande estático. V0 igual a D vezes V1. Certo? O valor mínimo da razão cíclica vai ocorrer quando eu tiver o máximo na tensão de entrada. Ok? Então no caso 24 volts dividido por 55,20435 e o valor máximo na razão cíclica vai ocorrer quando eu tiver o mínimo da tensão de entrada. Ou seja, 24,44 0,545. Ok? Ou seja, né? Condicionando as minhas baterias vai variando aqui de acordo com o estado de carga de 44 volts até 55,2 volts. Para mim manter a tensão de saída constante eu vou variando correspondentemente à razão cíclica de tal forma que a equação do ganho estático seja satisfeita. ok? Então ele vai varrer todo esse espectro aqui essa faixa de valores de D. Ok? Vamos antes de continuar vamos abrir uma simulação aqui. Ok? Eu já estou se pronto aqui para não gastar tempo para fazer o circuito. Vamos ver o valor que está aqui 0,545 ok? Para uma tensão de entrada de 44 volts. Ok? Ou seja, estou no valor mínimo de tensão de entrada e valor máximo calculado de razão cíclica. Certo? Resistência de carga aqui está 20 ohms. Ok? Que é o que foi dado. Ok? Um indutor 400 micro capacidade de 100 micro. Ok? Ok. Bom, vamos rodar a simulação aqui. E agora vamos colocar aqui tensão de saída. Ok? Em torno de 24 volts. Repara que eu tenho um transitório inicial porque a tensão de saída inicialmente tem um certo valor qualquer. Ok? Certo? E a corrente no indutor tem um valor inicial nulo. Ok? Então deixa eu colocar aqui também a corrente no indutor. Certo? Então repara que eu levo um tempo para partir dessas condições iniciais para chegar no meu regime permanente. Ok? E lembrando que as equações que eu deduzi são válidas apenas no regime permanente. Ok? Então quando eu chego aqui na frente tem 24 volts obviamente eu tenho uma ondulação a gente já vai ver isso. E a corrente no indutor sobe na primeira etapa e decresce na segunda etapa. Ok? Se eu aumentar agora minha tensão de entrada aqui para valor máximo né? 55.2 que foi o valor dado no exemplo deixa eu mostrar aqui 55.2 e rodar simulação de novo então repare que a tensão de saída foi lá para os mais de 30 volts né? Certo? Se a gente quiser realmente manter a tensão de saída constante a gente vai ter que atualizar o valor da razão cíclica para aquele valor que a gente calculou aqui 0,435 ok? Então vou lá e ponto agora sim minha tensão aqui voltou a ficar aqui em torno dos 24 volts que é a tensão que eu queria sim bom vamos continuar com o equacionamento do nosso conversor agora pensando na corrente do indutor ok? Bom a corrente média do indutor é igual a corrente média da carga já vou mostrar o porquê ok? Mas vamos seguir esse equacionamento aqui primeiro então isso quer dizer que a corrente máxima do indutor vai ser o que? O valor da corrente média ok? Mais metade dessa ondulação ok? Repara que isso aqui esse triângulo aqui é idêntico é equivalente a esse triângulo aqui ok? Então se eu pensar em termos de área essa área se cancela com essa essa área se cancela com ela isso aqui estabelece esse valor médio ok? Como esse triângulo aqui é idêntico a esse aqui quer dizer que essa amplitude aqui essa diferença entre máximo e L é o delta e L sobre 2 entre L e L mínimo também é delta e L sobre 2 ok? Então esse valor máximo de corrente aqui vai ser o I L mais delta e L sobre 2 ok? Então o I L a corrente média no indutor eu admiti que é igual a corrente de carga corrente no resistor que é o V0 sobre R então mais metade do delta e L sobre 2 ok? O delta e L sobre 2 eu poderia pegar a variação de corrente devido a primeira etapa ou a segunda etapa ok? como na primeira etapa essa variação de corrente devido a diferença em tensão de entrada e tensão de saída ou seja fica em função de duas variáveis né? Eu preferir usar a equação da segunda etapa ok? Assim eu fico somente em função de V0 ok? A corrente mínima então vai ser o I L médio ok? Menos o delta e L sobre 2 ok? E é bom mesma coisa eu chego nessas equações e a ondulação de corrente obviamente a diferença entre a corrente máxima e a corrente mínima bom aqui por que que essa corrente aqui é o valor B L da corrente de indutor é igual a corrente de saída né? Veja que a corrente aqui essa aqui é a corrente I L de T certo? E se eu olhar esse nó aqui vai ser igual a corrente de saída a corrente I0 ok? Mais a corrente no capacitor certo? Ou seja olhando esse nó essa corrente aqui é igual a soma das duas bom quanto que vale essa corrente aqui? certo? vamos lembrar que a ondulação de tensão na saída usualmente é muito pequena é menor do que 1% usualmente menor até que 0,1% certo? Ou seja se eu tenho uma ondulação muito pequena aqui quer dizer que a minha corrente aqui tem uma ondulação muito pequena ou seja é um valor praticamente constante certo? praticamente constante igual a I0 que é o V0 sobre R certo? que vai ser exatamente esse valor aqui ok? V0 sobre R ok? certo? porque essa área aqui vai se cancelar com essa área aqui certo? então o valor médio resultante aqui o valor digamos que é constante livre de ondulações certo? vai ser o valor médio da corrente do indutor ok? que vai ser todo para cá certo? e a parcela em alta frequência a ondulação em alta frequência vai ser desviado para o capacitor ok? uma outra forma de a gente pensar isso aqui também é através aqui da reatância capacitiva né? agora pessoal vai ser igual a 1 sobre 2 π f vezes c ok? então repara que para a frequência igual a frequência de chaveamento eu tenho que o xc ele é muito pequeno na verdade ele tende a zero certo? ou seja na minha frequência de chaveamento que é a frequência dessa corrente aqui ok? eu tenho que o xc se comporta com uma baixíssima impedância praticamente um curto circuito então repara que a alta frequência gosta mais de circular por aqui no caminho de menor impedância do que por aqui que tem mais impedância do que aqui já que aqui é praticamente um curto circuito mas do ponto de vista da corrente contínua do valor médio ou da corrente contínua eu tenho que meu xc vai tender a infinito ok? o f é zero então quer dizer que a reatância capacitiva aqui tende a infinito então quer dizer que o valor médio da corrente vai tender a circular todo pela resistência de carga e nunca pelo capacitor o que faz sentido também porque se eu olhar a equação aqui ic igual a c dvc sobre dt isso quer dizer que se eu tivesse um valor médio de corrente circulando pelo capacitor ou seja uma corrente média aqui quer dizer que eu ia ter um valor de dvdt ou seja se dentro do período de chaveamento eu tivesse uma corrente média maior do que zero eu teria uma variação da tensão de saída ok? ou seja a própria condição de regime permanente não seria atingida ok? se eu tivesse considerado um valor de corrente média aqui então a anulação da conditor a gente viu que eu posso usar a equação da primeira ou da segunda etapa ok? se eu imaginar que a tensão de entrada seja constante quer dizer que o v zero é igual a tensão de entrada vezes d a equação do grão estático posso substituir aqui certo? então meu Δl vai ser dado por essa equação ok? e bom o que acontece se eu estou considerando que a tensão de entrada é constante o L é constante vai ser constante a única coisa que vai variar é o D ok? a tensão de saída iria variar de acordo com D mas nessa equação aqui só tem o D ok? essa parte da equação aqui que é variável D vezes 1 menos D representa exatamente essa equação de uma parábola ok? certo? ou seja quando o D é unitário esse D vezes 1 menos D é zero quando D igual a zero também esse D vezes 1 menos D vai ser zero também ok? e o valor máximo dessa função aqui de segundo grau vai ocorrer exatamente quando D igual a meio quando D igual a meio essa função D vezes 1 menos D vai ser igual a um quarto ok? e eu vou substituir esse um quarto que é a equação que representa a máxima ondulação no conversor buck quando a tensão de entrada for constante usualmente a gente projeta o valor da indutância por uma dada ondulação normalmente no modo contínuo a gente usa uma ondulação 10% 15% da corrente do indutor ok? e aí a gente acha o valor da indutância que a gente tem que usar para obter essa ondulação desejada ok? então um outro exemplo aqui né? então conversor buck alimentado a partir de um banco de baterias é o mesmo exemplo anterior os mesmos dados só que agora eu quero que vocês calculem a máxima ondulação da corrente do indutor né? bom se a gente for meio apressado a gente vai usar a equação que a gente deduziu antes certo? a gente tinha obtido no exemplo anterior o d mínimo e o d máximo ou seja a operação do conversor se dá sempre entre esses dois valores ok? entre d mínimo e d máximo eu teria a condição de máxima ondulação seria o d igual a meio ok? só que essas equações que eu deduzi lá são dados para tensão de entrada constante ok? só que no nosso exemplo dado a tensão de entrada não é constante ela é variável quem é variável é a tensão de saída ok? então quem é constante é a tensão de saída ok? então repara que o equacionamento que eu acabei de fazer não é válido para essa condição eu fiz isso de propósito por quê? porque eu deduzi uma série de equações que são genéricas ok? e aquela dedução específica é dada para um caso específico então várias vezes ao longo do nosso semestre a gente vai fazer algumas deduções para casos específicos ok? então só fiz isso para ressaltar para tomar cuidado ok? não vai simplesmente olhar essa aqui é a equação da ondulação vou usar ela tem que ver se ela é adequada para o caso ok? o nosso caso específico né? então vamos fazer corretamente agora certo? o v0 é constante ok? então eu vou usar a equação aqui ainda da segunda etapa v0 vai ser 1 menos d agora o v0 é constante e a única variável é o d ok? já que a tensão de entrada varia o d varia ok? como eu só tenho uma variável aqui é simples de resolver também né? você já repara que a ondulação de corrente vai variar de acordo com o d de forma linear ok? quando o d for 0 ok? quando o d for nulo eu vou ter a máxima ondulação de corrente quando o d for unitário a ondulação de corrente vai ser 0 vai ser 0 porque quando o d for unitário quer dizer que a tensão unitária é igual a tensão de saída então a tensão no inductor vai ser sempre 0 ok? por isso que a ondulação seria nula nesse caso ok? bom mas aí eu tenho que me limitar aos limites de operação do conversor meu conversor só vai operar em regime permanente entre 0 0.435 e 0.545 ok? então minha ondulação máxima de corrente para o meu exemplo dado vai ocorrer nessa situação de razão cíclica mínima ok? aqui vai ser 0.435 então vou substituir nessa equação esses valores aqui tensão de saída de 24 volts a razão cíclica mínima que é quando ocorre minha ondulação máxima de corrente para essa situação dada o valor de indutância e o frequente de aviamento resolvendo aqui 1,7 Ampere